Boa pessoal daqui quem fala é o iTunes Atrati e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje estou aqui no segundo episódio de as coisas do YouTube Hoje vou vos trazer um vídeo em que vamos ver parkour Bora lá Antes de mais como podem reparar eu estou no meu quarto Agora mesmo vou começar a gravar aqui os meus vídeos Já estou mais à vontade porque eu gravava na sala Já estou mais à vontade já posso fazer vídeos quando quiser mas não posso fazer barulho às horas Pronto quando é de tarde mas bora lá para o primeiro vídeo Vamos só baixar aqui um bocado a voa Eu não sei como é que as pessoas têm coragem de fazer isto É que isto deve alejar às vezes Eles devem treinar boé boé E não sei como é que não têm vertigens Pronto não sei É preciso de coragem Há pessoas que fazem no Fazem tudo lá nos prédios isto Olha para isto Eles devem se alejar para caraças Eles devem se alejar para caraças Isto devem se alejar para caraças Isto devem se alejar para caraças Digam-me também aí sugestões de vídeos que eu possa trazer desta série Só pode ser do Youtube Pão Que caraças Isto é mesmo a cena com os skates Os skates Os gajos folam-se Partem braços Partem tudo Olhem para isto Eu já estive a reunir alguns vídeos Vou trazer 5 vídeos Olhem para isto Pão Pão Porque Os gajos devem ter boa eletricidade E devem se eleves Para fazer isto Eu Estou esta fazer mais ou menos era para vocês dizerem nos comentários aí em baixo o que é que eu posso melhorar conteúdos que eu possa trazer críticas construtivas para eu melhorar porque eu assim não sei o que é que é melhorar mas eu em relação àquilo dos chubos foi uma brincadeira de mau gosto mau gosto de mau gosto português bem dizido eu voltei a ser chubos muito obrigada a vocês mas eu queria que vocês dissessem melhorias que eu possa trazer para me tornar melhor que é isso é isso que eu quero ser quero ser melhor quero evoluir mas o especial não se esqueça o especial de 6 chubos é amanhã eu ouvi um boato ouvi na net está aqui eu fui à net estava no google PewDiePie vai acabar com o seu canal eu não sei eu também não o acompanho não vejo os vídeos dele mas ele não ele não ele não pode acabar o seu canal ele é o melhor do mundo ele não pode eu acho que isso é só boatos eu leio só uma coisa o Ant fez um vídeo ontem do do Ant Responde eu queria do Ant Responde eu acho que é bem é bem justo é bem justo ele levar a restrição de idade de restrição porque aquilo ele nem mostrou nada e acho também bem justo há vídeos muito piores a mostrarem outras coisas que eu não vou referir vou-vos mostrar outro tipo de parkour eu só queria mesmo dizer isso que para vocês me apoiarem mais nos likes que isso é muito é muito bom para a minha motivação que me mandassem que me mandassem mais comentários a dizer sugestões de vídeos de jogos melhorias que eu podia fazer mas o que é que eu ia dizer motivação mais não sei sugestões de vídeos comentários nos comentários olhem para isso o gajo deve fazer uma grande força ali nos braços e um grande equilíbrio com que caralho as pessoas ali a fotografarem isto foi em Barcelona isto é em Barcelona quero eu dizer eu gostava também de melhorar de não estou a fazer isto por entretenha-me por o meu objetivo é realmente principal é vos entreter e eu gostava também de melhorar como youtuber também com que caralho o gajo deve fazer ali uma força isto é uma BMX se vocês gostam de Sims 3 se querem que eu continue com a série digam aí nos comentários tu que estás a ver aí nos comentários diz-me diz-me tu aí tu aí estás a olhar para mim tu diz sugestões de vídeos melhorias que eu posso fazer críticas construtivas é a mesma coisa que memorias mas digam séries novas que eu possa fazer e sugestões para os próximos episódios com que caralho o gajo deve ter um eclipse o gajo cai dali ui é um gajo morto isto é o meu ponte bela maneira para se suicidar agora para ali com que caralho na grua com que caralho agora é essa ali já vai só sei fazer uma coisa por acaso sei fazer um parkour mas é nos trampolins uma selfie só sei fazer parkour nos trampolins mortais e essas mas isso é parkour não é mesmo no comboio eixo com que caralho na grua os tropazinhos ainda por cima o gajo de cuecas ou de calções e está a vento anda atrasado fica atrasado se o gajo correr ali as mãos vamos para o último vídeo de todos bora para o último vídeo este vídeo foi o que eu gostei mais gostar não gosto que isto é quem faz isto é maluco da cabeça com o underboard ali ui dá um trail já fostes com que caralho se o gajo dá um trail esta mano é muito difícil ali ao pé isso também eu consigo este gajo este gajo vai ser um backflip acho eu que é mas é isso pessoal se vocês gostarem deste vídeo não se esqueçam de dar o like e comentar o que é que deve melhorar e digam aí sugestões de vídeos deste vídeo não se esqueçam de dar o like e comentar o que é que deve melhorar e digam aí sugestões de vídeos de vídeos também de vídeos para os próximos episódios desta série e espero que tenham gostado e não se esqueçam do especial 6 subs que é amanhã e até ao próximo vídeo e tchau 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 tchau